Meu nome é Guilherme Zepon, eu sou professor do Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de São Carlos e eu trabalho numa linha de pesquisa que é sobre o desenvolvimento de ligas metálicas chamadas de ligas de autoentropia. Bom, a linha de pesquisa que eu trabalho é no desenvolvimento de uma nova classe de materiais metálicos que são chamadas ligas de autoentropia. Qual que é a diferença dessas ligas metálicas para as ligas metálicas convencionais que a gente conhece? A diferença está no número de elementos que a gente trabalha. Então, ligas metálicas convencionais, por exemplo, aços, ligas de alumínio que a gente usa no dia a dia, normalmente ela é composta por um elemento majoritário, por exemplo, no aço, a gente tem quase toda a composição sendo ferro, com a adição de outros elementos em menor quantidade, por exemplo, a gente adiciona carbono para melhorar a resistência mecânica, a gente adiciona cromo para melhorar a resistência à corrosão, aí são os aços inoxitáveis, e a mesma coisa, por exemplo, com ligas de alumínio, onde a gente coloca um pouquinho de cromo para melhorar uma propriedade, um pouco de silício para produzir, por exemplo, um processo de função de uma maneira mais fácil. Essa nova classe de ligas que eu trabalho, que são chamadas ligas de autoentropia, são umas ligas em que a composição química dela é muito diferente, a gente não tem nenhum elemento majoritário, mas o que a gente tem é uma grande quantidade de elementos, no mínimo cinco, em que todos eles estão em proporções parecidas, então, por exemplo, ferro, magnésio, níquel, manganês, cobalto, tudo numa quantidade mais ou menos balanceada. Eu trabalho com duas partes, com dois projetos de pesquisa diferentes que envolvem ligas de autoentropia. O primeiro é o processamento de ligas de autoentropia com boas propriedades mecânicas. Para isso, a gente produz diversas ligas por um processo não convencional de fundição, que é chamado conformação por spray. Nesse processo, o metal é fundido, vazado em um distribuidor, e se forma um filete de metal fundido, que é impactado por um fluxo de gás em alta velocidade. Depois, esse metal forma um spray, e esse spray é depositado sobre um substrato que faz com que a gente consiga crescer um depósito de material, que depois, quando a gente analisa a estrutura ou a microestrutura dele, ele tem umas características muito mais interessantes do que produzidas por um processo convencional. E esse tipo de pesquisa foca em entender como que a microestrutura, ou seja, como a estrutura interna do material é formada durante o processo, quais são as vantagens em comparação com os processos convencionais, e se as propriedades que são geradas a partir desse processo são melhores ou piores do que quando a gente produz por processos convencionais. Uma outra linha de pesquisa que eu trabalho é no desenvolvimento de ligas de alta entropia para a armazenagem de hidrogênio. Ou seja, nós temos interesse em desenvolver materiais em que tenha capacidade de absorver grandes quantidades de gás hidrogênio dentro dele. Por que a gente quer absorver hidrogênio? Para que a gente possa, por exemplo, a partir de fontes renováveis de energia, que nem solar, eólica, hidrelétricas, a gente consiga produzir a energia e então armazená-la para que a gente possa usar quando a gente quiser. Ou quando não tem a fonte disponível, ou quando o quanto a gente precisa de energia é maior do que o quanto está disponível para ser produzido por uma fonte. Uma forma de se armazenar a energia é através, por exemplo, da quebra de moléculas da água em hidrogênio. Depois de a gente conseguir guardar esse hidrogênio e fazer com que ele reaja com oxigênio, ele vai liberar a energia exatamente no momento que eu quiser. O nosso trabalho não é produzir hidrogênio, mas sim criar formas interessantes e seguras de guardar grandes quantidades de hidrogênio para que a gente possa transportar para onde a gente quer e depois a gente consiga utilizá-lo, por exemplo, numa célula combustível para gerar a energia que a gente deseja. O nosso trabalho aqui é desenvolver ou desenhar novas composições de ligas que sejam promissoras para essa aplicação e que a gente consiga desenhar exatamente a propriedade de armazenagem que nós queremos. Essa pesquisa de armazenagem de hidrogênio é realizada no Laboratório de Hidrogênio e Metais do Departamento de Engenharia de Materiais aqui da UFSCar. Esse projeto está sendo financiado por um instituto de pesquisa, por um instituto privado chamado Serra Pileira, que é um instituto de fomento à pesquisa privado, na qual, no ano passado, ou em 2017, foram submetidos mais de 2 mil trabalhos e alguns deles foram selecionados para ter um suporte financeiro. Esse trabalho, que se chama Design de Ligas de Alto Entropia para Aplicações e Armazenagem de Hidrogênio, foi um dos projetos aprovados e está sendo desenvolvido ao longo desse ano aqui na universidade com esse suporte. Aplicações e Armazenagem de Hidrogênio Aplicações e Armazenagem de Hidrogênio